Partagir o máximo Joye Noel, Joye Noel, Joye Noel Eci, nous sommes en direct depuis le stade Maracana de Pablo D'entrée de jeu, vous aviez et on m'a sévé l'épée Lui, c'est le capitaine de l'équipe nationale Attends, je vous le montre Lui, son nom, c'est Peu Comme défenseur central Quatre titres de champion d'Afrique Deux champions de Ligue Son nom, c'est Poisson brisé Lui, c'est lui ici Bon, lui, c'est deux fois champion du monde Quatre ballons d'or Lui, c'est le pauvre brisé, c'est lui ici Bon, là, c'est filé Ça, c'est un couvre fort magique Mais c'est ça qu'il y a dedans, donc Tu es un message à la mer, tu veux banter ça tout de suite On a une l'amandie, non Quand il y a une guéleara Non Eh, patron Tu oublies où tu fais ça, Siaman Il faut payer les ouvriers Non, ne dérange pas Sinon, quand tu reviens, tu nous trouves sur place Il y a moins de bon vins quand même Ce n'est pas mon vin, patron Dites bonjour à tonton, mais bonjour On t'est dirigé, tonton Et c'est qu'il n'y a pas l'argent, donc ils ne disent pas bonjour, donc, du coup Il nous doit 10 000 Sigi Il nous doit 10 000 Il te doit 10 000 Il te doit combien Ah, t'as fait l'avocat du diable Ah, c'est ça qu'il y a fait l'avocat du diable En direct depuis Paris Il m'a fait une vie Ah, tu n'as pas arrivé Ah, tu ne peux pas arriver, hein Je ne sais pas, c'est grand Je ne sais pas, c'est grand Il m'en confond Il y a une fois, tu le téléphone de qui ? Il s'avance Il connaît, il me précise Il a C'est pas ton téléphone, non ? C'est le grand moyen, hein C'est pas mon téléphone Ok As comidas. Vão na silênização. Aqui é a férias de Noel É a férias de Noel A Mandumba A férias de Noel A férias de hoje foi Bênisse o Senhor, bênisse os repas Bênisse os meus que l'ont preparado Surtout para curar a quem não tem parte Procurar a quem não tem parte Se você tem de compartilhar Se você tem de dar a outros Se você tem de dar a outra Se você tem de dar a outra Dê um para outra Você está dentro da igreja? Não, eu digo aos grausos que estão aqui Eu não estou para a péssacar Eu não estou para a péssacar Eu não estou para a péssacar Eu pusei as férias As férias que não estão Não, não. Em todo caso, eu não digo isso. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.